O novo governo será cobrado na COP27 para dar respostas rápidas na agenda ambiental capaz? Só a mudança de governo já vai dar para essa presença do Lula na COP27 um prestígio extraordinário. Porque você começa a ter de novo a chance de você, o Brasil, voltar a ter o papel de liderar um desenvolvimento econômico sustentável no planeta. Nós tínhamos todas as condições para fazer isso, mas viramos um párea. O Brasil virou um párea em termos de meio ambiente, economia circular, energia sustentável. Nós temos a maior fonte de energia solar do planeta hoje, com mais de 4 gigas acima de Itaipu. As offshores, as eólicas offshore, que vão gerar 177 gigawatts. Tem registros para isso já. Então, nosso país tem condições no planeta de ser o grande líder em desenvolvimento sustentável. Por que não era? Porque nós tínhamos o que mostrou o gráfico aí, uma postura de deixar as coisas rolarem aqui, a tal da porteira aberta, essa coisa toda. E agora isso reverteu. E já com o convite, antes do Lula assumir, para ele estar presente, eu achei muito importante que ele fosse. Porque é a chance, realmente, de a gente conseguir demonstrar que o Brasil tem um outro governo. E uma das questões que levou muita gente a apoiar a candidatura do Lula era essa questão ambiental. Era uma questão da democracia, era uma questão da desigualdade social e a terceira era a questão ambiental. Era a mudança do patrimônio, preservação do nosso patrimônio ambiental, que tinha que ser feita e não era feita. A Amazônia Viva, a Amazônia Preservada é o nosso melhor cartão de visitas para enfrentar o isolamento internacional? Não, sem dúvida, a Amazônia é um dos melhores cartões de visitas que você pode ter no mundo hoje. Todo mundo olha para a Amazônia, como ele estava comentando aqui, e fala, nossa, eu queria estar do lado dessa floresta. E nós não aproveitamos ainda, por exemplo, da Amazônia, o que você pode ter de crédito de carbono. O crédito de carbono é uma moeda do futuro. Vai gerar bilhões e bilhões de reais para quem tem florestas preservadas em pé, como é o nosso caso aqui no Brasil. Isso deveria ser explorado. Em vez de nós ficarmos imaginando que a gente vai madeireira, exportar madeira, nós temos que exportar crédito de carbono. Todos vão precisar do nosso crédito de carbono, que nós temos aqui na Mata Atlântica, temos na Amazônia. É, só lembrando, capaz, que a tarefa de manter a floresta em pé agora é muito mais difícil do que antigamente, porque os crimes ambientais estão associados ao crime organizado. Sim, essa é a missão de fiscalização do Ibama, Polícia Federal, Polícia Federal tem que cercar, não pode ter que fazer todo um trabalho de fiscalização, porque não adianta você soltar e parar de multar, e acontece mesmo isso, nós vamos perder as florestas todas, vai ter queimada. Nós hoje, com queimada, estamos com o efeito de gás carbônico na atmosfera maior do que qualquer outro planeta, qualquer outro país, porque está queimando, estão queimando as florestas.